O secretário-geral do Conselho da Europa critica num relatório a deterioração em matéria de liberdade de imprensa e de independência judicial em muitos dos 47 países que compõem a organização. Em entrevista à Euronews, lembrou que a pressão sobre os meios de comunicação social se faz sentir em todo o continente. Temos problemas sérios em um terço dos Estados-membros em relação à independência do poder judicial e também relacionados com a liberdade de imprensa. Está claro que os meios de comunicação social e os tribunais são imprescindíveis para uma democracia livre. Em matéria judicial, o Conselho da Europa aponta países como a Rússia, Turquia e também Itália. Os resultados do relatório baseiam-se em conclusões dos diferentes órgãos de vigilância do Conselho.